Fala galera do Cartolas King, tudo bom com vocês? Bom, primeiramente eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês estão gostando aí do áudio, tá? Do áudio aí da minha voz, do microfone, pra ver se tá ficando chuuu Se tiver legal vocês deixem aí no comentário, tá? Se não tiver legal, deixem aí no comentário também, tá? E pra pouco like aí galera, tá? Deixa o likezinho aí pra ajudar o canal, né meus amigos? Se inscreve que se for sua primeira vez aqui no canal, tá? E me segue também lá no Instagram, meus amigos É lucasbarroso__125, tá? Aparecendo aqui na tela, tá? Vocês podem tá olhando aí, tá aparecendo aqui por alguma parte aqui da tela Tá, meus amigos? Então é só você ir lá no seu Instagram, colocar aí, vai aparecer lá, tá? Meus amigos Esse vídeo aqui é bem rápido que eu tô assistindo ali o jogo da semifinal irreal e Bayern, tá? Meus amigos Era pra me tá postando esse vídeo mais cedo, mas... Deu um probleminha aqui na internet, tá? Então só deu pra tá postando agora Então vamos lá bem rápido Galera, como valorizar na terceira rodada? Como valorizar na terceira rodada? É bem fácil, bem simples A valorização na terceira rodada é uma valorização que vai discernir o preço até o final do campeonato agora Pra cada jogador, o quanto ele vai valer realmente e quanto ele vale mesmo enquanto ele tá jogando, tá meus amigos? Então esse preço vai ser uma transição, tá? De todo aquele negócio de valorizar e desvalorizar Pra ficar o preço dele normal até o final do campeonato, tá? Então, muita gente pode não saber como valorizar e pode vir a perder cartoleta nessa terceira rodada, tá? É uma terceira rodada muito difícil de valorizar, tá? Diga-se de passagem, monte seu time para mitar na terceira rodada, tá meus amigos? Eu não aconselho você montar um time pra valorizar Porque eu já vou dizer aqui Pra você valorizar na terceira rodada Você vai ter que colocar jogadores que pontuaram de 0 a 3 ou de menos 1 pra baixo Aí sim ele vai valorizar, tá? Se você não tiver feito isso Se você não tiver feito isso, colocado um jogador que na segunda rodada ele mitou Ele tende, se ele não jogar bem de novo, se ele não mitar de novo Ele tende a desvalorizar, tá meus amigos? Outra observação Você não pode colocar um jogador que na primeira rodada ele foi muito ruim E na segunda foi muito bom Por exemplo, na primeira rodada ele tirou menos 1 E na segunda ele tirou 20 Ou, por exemplo, na primeira rodada ele tirou 20 E na segunda rodada menos 5 Então você não pode colocar esses jogadores Porque ele tende a desvalorizar Porque nessa terceira rodada vai ser pra equilibrar os preços dos jogadores Então você vai ter que colocar jogadores que teve aquela pontuação ali Na sua média ali, por exemplo, de 1 Aí variou pra 7 pontos Entendeu? Por aí Não uma variação exorbitante, meus amigos, tá? Você vai ter que olhar isso também Certo, meus amigos? Então esse é o critério, tá? Eu já digo Diga-se de passagem Monte o seu time pra mitar Coloque ali os jogadores Que mais tendem a pontuar, tá? Esse aqui não vai ser nosso time Pra rodada Eu só montei pra mostrar pra vocês, tá? O esporte é uma boa pra essa rodada Junto com o Palmeiras O próprio América Mineiro Flamengo, tá meus amigos? Então monte o seu time pra mitar na terceira rodada Porque a primeira e a segunda foi pra valorizar Até a décima é pra valorizar Mas menos, tá meus amigos? Não vamos com tanto assediar o pote Então monte o seu time pra valorizar Monte, mas monte pra mitar mais ainda Por exemplo, se você tirar ali 80 ou 100 pontos Eu garanto que você vai valorizar E vai valorizar bem, tá meus amigos? Mas olhe o tanto de pontuação que ele fez Da primeira pra segunda rodada, tá? Observe bem essas observações que eu disse, tá? Então você fazendo isso Você irá mitar e valorizar na terceira rodada Pra ir pra quarta rodada aí com quase 200 cartoletas Vamos aí, 180, 190 cartoletas, tá? Então forte abraço Esse vídeo foi bem curtinho Foi só mesmo pra explicar a vocês a valorização Porque eu tava com dúvida E eu creio que muitos de vocês estavam com dúvida Eu tava perguntando pra pessoal E o pessoal não sabia me dizer Então eu me entendi E eu vim aqui falar pra vocês Como vai seguir a valorização aí Para a terceira rodada Então um forte abraço Até o próximo vídeo Falou!